Amigos estamos de volta aqui com mais um status news em nosso canal hoje nós vamos falar então de algumas notícias aí como eu falei no último vídeo que eu vou deixar um card passando aí na tela no último vídeo então a gente falou exatamente para onde ou qual vai ser um rumo do nosso status news aqui em nosso canal tá então não percam de dar uma olhada naquele vídeo mas antes de começarmos com nossas notícias aqui quero pedir para vocês darem uma olhada nos nossos canais parceiros que vão estar na descrição do vídeo então vão lá curtam e principalmente se inscrevam no canal dos caras porque só tem canal da hora aqui como parceiro do nosso canal então vamos lá começando essa notícia toda aqui falando do novo malware que quer obrigar as pessoas a jogarem o players no battleground ou o famoso pubd e é o seguinte cara é uma notícia bizarra um tanto quanto bizarra e foi descoberta no caso pelo grupo malware malware hunter team e essa é uma notícia que vem do site blipping computer que eu vou deixar na descrição do vídeo aí a notícia original para vocês darem uma olhada e segundo esse malware hunter team eles descobriram um novo handsware o que é um handsware no caso esse é um vírus que pode sequestrar os arquivos do seu computador e só liberam eles depois que vocês pagam uma quantia específica ou no caso aqui joguem o players no battleground o nome desse handsware convenientemente se chama pubd handsware e ele faz como um handsware ele pega os arquivos do seu computador e deixa eles encriptados e só liberam depois que vocês jogam o jogo ou usam um código tem umas imagens que eu estou deixando passar na tela para você dar uma olhada de como é esse handsware bem maluco cara e vale notar também que apesar do handsware esse dizer que vocês tem que jogar durante uma hora ou pubd na verdade diz que vocês só precisam de 3 segundos para poder se livrar desse tipo de malware que no caso seria esse vírus mas se vocês também não tiveram o jogo qualquer executável com o nome tslgame.exe já é o bastante para livrar vocês desse vírus um tanto quanto inconveniente no final das contas cara isso é uma grande brincadeira de alguém provavelmente porque esse vírus aí ele não causa sérios problemas ao computador de vocês mas algum tempo atrás ainda na verdade todo dia acontece um tipo de notícias dessas e algum tempo atrás tinha gente sequestrando aí vários arquivos de bancos ou informações muito mais importantes das pessoas que acabaram sendo presas ou encriptados em computadores e acabaram que as pessoas tinham que pagar quantias consideráveis para ter o seu computador liberado o novo Spider-Man então o jogo do Homem-Aranha agora para Playstation 4 ele não vai ter um sistema de dia e noite no caso um sistema dinâmico como a gente tinha em alguns dos outros games da série a notícia é um pouco diferente porque eu achei que o game seria um pouco mais livre mas até que pelo que eles explicaram ali talvez pode ser que seja uma estratégia boa para a narrativa do game esse novo game do Homem-Aranha que está sendo um dos grandes games um dos grandes games mais aguardados do ano fora o God of War e Red Dead Redemption 2 e é um game da Insomênica que a gente já falou desse game aqui algumas vezes em nossos status news ou em outras situações também que a gente pode ter falado desse game aqui no canal e de acordo com o site Eurogamer o horário e dia no caso o horário do dia será alterado de acordo com a missão dando a equipe um controle melhor da continuidade da narrativa do game e como eu falei em outros vídeos também esse game vai ser se vai se passar ali com o Homem-Aranha já adulto e que ele já trabalha ou já atua como o Homem-Aranha há 8 anos sendo 8 anos como um super herói tendo que dividir a vida pessoal dele com essa vida de combate ao crime esse novo game do Homem-Aranha então ele vai ter o lançamento para Playstation 4 que a gente já falou aqui que ele vai ser um exclusivo vitalício do Play 4 não vai ter exclusividade temporária como alguns outros games que são lançados somente para um game durante um tempo e depois eles passam para outras plataformas mas esse já foi confirmado que será somente para Playstation 4 e o lançamento dele então é para o dia 7 de setembro desse ano na verdade né 2018 então espero que vocês tenham gostado do vídeo dessas nossas notícias talvez a gente faça um outro status news essa semana mas eu acho difícil provavelmente vai ficar só dois status news essa semana e talvez na outra semana a gente encha vocês de informação tá então como eu falei no outro vídeo essa semana não vamos ter pipoca sem spoilers porque a gente estava aí com pouco tempo para ver os filmes e também porque a gente estava nessa de reformular ou reestruturar o nosso status news tá então espero que tenham gostado como eu falei né não se esqueçam curtam se inscrevam compartilhem não esqueçam de ver os canais dos nossos parceiros que vão estar na descrição do vídeo e também não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais tá e também vai ter a carta passando aí na tela para vocês darem uma olhada nos outros vídeos do nosso canal então nos vemos no próximo vídeo é isso aí valeu